Música Música Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Beleza! Metralha Gamer trazendo mais um vídeo para vocês, segundo aleatório, espero que vocês gostem daquele apoio para a metralha galera, é isso mesmo, Metal Slug, é isso aí, vou colocar um crédito aqui, dois, três, sete, dez, vamos nos créditos, só colocando moeda, vamos ver, botão A, B e C ou D, sem chance, mas vamos que vamos. Lembrando que este jogo é um oferecimento da Central Kiss, que está com ótimas promoções, aí galera, dê aquele apoio para a gente aí clicando no link logo abaixo aí na descrição do vídeo aí para estar fazendo aquela comprinha básica aí na Central Kiss, galera, este jogo aqui é a segunda aleatória, espero que vocês gostem aí da segunda aleatória, dê aquele apoio para a gente aí dando aquela força e vamos que vamos, vamos tentar fazer alguma coisa aqui, abraço aí para a galera, para os parceiros da gente aí, White X, Barrala Games, barba na sopa que infelizmente aí está ausente aí, cara, estava com o canalzão aí bom demais, aí Battlefield na V aí, infelizmente ele parou de fazer vídeo aí, mas logo logo eu tenho certeza que ele vai estar trazendo conteúdo excelente para a gente aí, espero aí que ele traga o conteúdo logo aí, ô Thiago volta a fazer vídeo, porra, volta a fazer vídeo aí para nós assistir aí um bate, nossa, pegou a bombinha no meio do rabo, toma a bombinha no meio do rabo, vamos que vamos, é isso aí, galera, gostaria de estar falando para vocês aí que o pessoal aí, a prestadora de serviço da minha internet, eles resolveram estar dando uma melhorada no sinal, ligaram para mim hoje, hoje de manhã, falaram para mim aí que era para mim ter um pouco de paciência, né, falaram, meu, ô Neto Paulo, né, no caso, chamaram aí pelo nome, falaram, tem um pouquinho de paciência que a gente já está resolvendo o seu problema aí tranquilamente aí, vamos estar dando aquele apoio para você aí e vamos fazer com que sua internet volte a funcionar, então galera, eu fui estar um pouco mais aliviado, eles falaram que vão estar resolvendo o problema aí da internet, espero aí que seja o mais rápido possível, então vamos estar voltando aí com a mesma prestadora, vocês falaram, pô, meu, mas você já não teve dor de cabeça, tive, só que eles resolveram dizer aí que vão estar melhorando o sinal, dando aquele apoio para a gente, então, meu, para que que eu vou, vamos dizer assim, mudar de internet, né, pegar outra que de repente me der a mesma dor de cabeça, o mesmo problema aí, vamos que vamos, né, vamos que vamos aqui, vamos pegar aí da tira aqui nesse sem vergonha aqui, não sei se vocês se lembram desse jogo aí, galera, esse jogo aí foi muito jogado aí, para quem gostar de jogar fliperão, sai, sai. E aí, matei, é isso aí, vamos pegar aqui a metrana aqui, ah, era para salvar o peãozinho ali, mas é isso aí, galera, então a gente vai voltar aí com a mesma prestadora de serviços aí, internet, para estar fazendo vídeo aí para vocês aí de qualidade, gostaria também de estar agradecendo o pessoal aí que está dando aquele apoio para a gente, né, galera. BRKS Dato, galera, ele aceitou o desafio, o desafio vai estar on hoje ainda, ele disse para mim que vai estar on hoje, então quem sabe ele vai estar colocando um desafio aí para a gente estar bagunçando aí, vendo qual é que é, né, meu, porque ele aceitou o desafio, vamos ver o que ele vai aprontar. Mas não vou dar detalhes, que eu acho que hoje, segundo aleatório, hoje é só para fazer um gameplay para vocês aí, só para a gente relaxar e curtir um momento, vamos dar tiro. aqui, ó, aqui, galera, lembrando que esse jogo aí era um jogo que saiu na década aí, eu acho que de 80, morri, mas cai para lá isso, cai no canto aí, que aqui é uma questão de sucesso, então vamos, ah, não, galera, eu estou confundindo os botões aqui, vamos dar um, um revive aqui, vamos que vamos, esse tiro é melhor que ele pega, ah, esse postei lá no bagulhinho, não tem jeito, né, então, dá uma facada no meio da orelha, vamos que vamos, isso aí, galera, quem gosta aí do Metal Slug aí sabe que é um jogo aí que vale a pena estar jogando, é um jogo que atraiu muitos fãs na época aí dele, né, na época que ele estava no auge, eu em particular, galera, estava, estava falando aí que esse jogo aí, eu até que pegava para jogar, cara, esse jogo aí, nossa, passava horas bagunçando, vale a pena, galera, vale a pena. Dá tira aqui no sem vergonha aqui. Vamos dar tiro, vamos detonar aqui, vamos detonar aqui, vamos detonar não um pouco. Vai, pula, 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 pelo amor de Deus, aí, pula, aí. Vamos derrubar esse negócio aqui, galera. Aí, derruba eu também para dentro da água, filha da mãe, derruba eu, aí. Vamos cair aqui dentro, ah, eu caí lá em cima da bombinha do palhaço. Ah, meu Deus do céu, só morre metralha, só morre, vamos jogar uma bombinha aqui, vai, joga mais um, joga mais outra, vamos, vamos destruir essa bagaça, não vou pegar aquele negócio não, porque aquilo lá é a mesma coisa de falar assim, ah, pega, vai, vai, deixa eu pegar aqui, vai, 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 ah, meu, não faz isso não. Vamos jogar umas bombinhas aqui, pegar umas, vem. É isso aí, o cara vem agachadinho aqui, achando que eu não vou pegar ele, vem, 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 vem. Como os jogos evoluírem, galera. Os jogos aí evoluem bastante aí, termográfico, esse aí poderia até ser um Battlefield da vida, Battlefield da vida, né. Vamos dar uma continuinha aqui. Vamos lá, vamos destruir, vamos lá, e aí, filha da mãe. Vamos destruir, vamos destruir, vamos meter bala aí, vamos meter bala, já era, não vai dar nem tempo, quase que eu nem nega. Vamos que vamos, vamos pegando, nossa, o cara agachadinho ali, camper, ainda existe campers ainda neste game, galera. Vou pular aqui no tanquinho aqui, vamos que vamos. Vamos, vamos, vamos. Só destruindo avião também, jato. O cara quer pegar eu na faca, como é que consegue? Agora é o mestre, mestre avião, vamos que vamos. Isso aí, vai, filha da mãe, não gasta esse filhão, vai, cadê, cadê? Vamos destruir esse bloco, pessoal Ah meu, já tenho Agora o bicho pega Vamos dar as bombinhas aí Confundindo as botão tudo, ae vai Lá embaixo das plataformas, galera, lembrando aí que dá para Dá para ficar de boa debaixo das plataformas ali Ae, é isso aí, vamos que vamos Vamos tentar fazer alguma coisa, porque aqui o negócio é osso, aqui o negócio é frenético É isso aí, só colocando crédito ali no canto O que eu queria estar falando para vocês também É que eu estava pensando em dar uma modificada no canal Colocar algumas coisas novas, coloquei aí para vocês Espero que vocês tenham gostado Seguindo aleatória Que hoje a gente está fazendo uns gameplays para você Diferente daquilo que vocês estão acostumados a ver Porque não adianta também eu estar trazendo só FPS, galera Eu acho que FPS Quando eu digo FPS Primeira pessoa E tiro com primeira pessoa Battlefield E tal, esses tipos de jogos Não estou falando que não são bons São ótimos Eu acho que são jogos aí que muitas pessoas jogam E vão continuar jogando até hoje Eu acho que não tem um porquê a gente ficar Buscando no trato que a gente comeu Mas eu acho que Meu, você tem que trazer alguma coisa diferenciada aí Uma coisa diferente que a pessoa está Vendo que o seu canal não é focado apenas na modinha né Modinha, FPS, essas coisas aí Então a gente traz um pouquinho de coisa diferente aí para vocês Então eu vou estar trazendo aí toda segunda um gameplay totalmente diferente daquilo que vocês estão acostumados Né Vai, pula, pulou Ae, vamos que vamos Vamos subir para cima nas plataformas Vou jogar uma bombinha Vou jogar uma bombinha Não, não cai metralha, pelo amor de Deus Ae, vamos destruir o bagulho ali Isso aí tem um franguinho ali Vou comer esse frango aqui Vou pegar o sapo Vamos que vamos Vamos subindo aí nas plataformas da... Ah, mas Pela merda Esses caras das bombinhas aí Só perdeu Ah, não tem como não Não, não cai em cima da bomba não Metralha, porra Ah, não Aí não dá né Ainda bem que cai em cima do cara ali Vou pegar esses lovinhos aqui Já era, fião Não tem vez não Ah, agora é o mestre O mestre do... Nossa Olha o tamanho da metranca do fião Certo? O que é o mestre do? Será que o mestre do? É o mestre do? Não tem vez não 인ê-lo O mestre do? Nossa, vai dar uma facada meio violento né Não tem vez não Não tem vez não Vou salvar o Barbudinho aqui. Barbudinho, vai Barbudinho. Alguma coisa boa aí. Toca ele Launcher. Nossa, o cara filha da pô lenta. Vamos lá. Vai jogar bomba na mãe, esse filha da mãe. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Forte Black é boa. Tiro. Só um tiro. Ele rebenta tudo. Vamos lá. Vamos arrebentar todo mundo aqui. Isso aí é o famoso destruidor. É galera, eu acho que já deu para vocês entenderem. Eu não falei muito sobre o jogo aí. Porque eu acho que todo mundo já conhece a série. Quando eu digo todo jogo Metal Slug. Todo mundo acho que já deve ter conhecido aí o jogo. Quem nunca jogou esse jogo aí. Com certeza deve ser as crianças mais novas aí. Que estão começando agora no mundo dos videogames aí. Então eu creio que. Posso ser que eles não. Não tenham visto muito do jogo né. Mas o jogo é bom. O jogo não tem muito o que falar não. O jogo é excelente. Mas vamos que vamos. Vamos ver se vamos gravar a bomba. Cadê a bomba? Vamos gravar a bomba aí. Ah meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Vamos gravar a bomba aí. É assim que funciona. Por que tem mais bomba aqui? É um tanque né? Como é que você vai enfrentar um tanque meu querido? Só na bomba. É destruir morrer. O inimigo é destruir, só morre né, mas vamos que vamos, o negócio é importante é ter crédito, vamos que vamos, nossa, agora deixa o pega Vamos pulando, só no esqueminha do pula viadinho Carpeão, era pra ter jogado Ah não, só morrendo Ah é, é isso aí, já destruímos o tanque vacilão É isso aí galera, espero que vocês tenham gostado aí do gameplay aleatório dessa segunda-feira Dê like, favorito, se inscreva, dê aquele apoio pra gente aí Estágio 3 completo É isso aí, valeu, metralha gamer